Aí galera, você que pesca o baiacu, o famoso baiacu e acaba jogando fora O baiacu é uma das carnes mais saborosas que tem aí no nosso litoral aqui do Paraná Então agora nós vamos mostrar o jeito certo de como limpar o baiacu Com o nosso camarada aí, Elias Mostra aí Elias, como é que é o processo Vamos lá então Aí ó, primeiro você, tá? Aqui, cabeça dele, não devola ele ó Não devola inteiro, tá? Parou, só tirar ó Aí ó Aí ó Beleza, ó o fel cheinho ó Olha o fel dele, esse aqui que é o problema do tal baiacu Ó, esse aqui tá até bem mais gordinho até o fel dele ó Beleza Maravilha Só saborear Só abraço